Olá, discentes! Estamos na nossa quinta unidade. Espero que durante esse percurso das demais unidades tenha havido uma discussão, uma compreensão interessante e importante sobre aquilo que nós estamos problematizando na nossa disciplina de teoria literária. Essa unidade, a nossa preocupação é fazer uma junção de tudo aquilo que foi discutido nas demais unidades. Como nós vínhamos dizendo em relação à teoria, então é um momento que a gente, além das práticas que nós já tivemos, que houvesse uma preocupação de problematizar um pouco mais e aí a partir de textos previamente elaborados que já foram enviados a vocês, que estão disponíveis no nosso e-book, para que a gente possa então pensar uma atividade que seja bastante interativa, que vocês possam discutir com os demais colegas das turmas e até com os colegas de outros polos, para que haja uma compreensão e uma leitura mais aprofundada do que é a teoria e como que a gente pode aplicá-la, quando a gente pensa nas demais, nas várias possibilidades que nós discutimos aqui com os nossos materiais e com as aulas e com os exercícios que foram feitos. Em um dos nossos e-books, que é o e-book físico que foi distribuído a vocês, nós temos uma, lá na página 104, vale a pena a gente acompanhar a leitura, vou fazer a leitura de um conto da Clarice Spector, que é A Felicidade Clandestina, que ele pede um exercício bastante interessante, que ele pede a leitura do conto e depois ele pede uma análise dos elementos da narrativa, como foi proposto na atividade de escrita. Então é uma atividade que nós propomos também e aí os elementos da narrativa que nós já estamos discutindo, eles serão abordados aqui e serão problematizados. Então vamos lá, vamos acompanhar a leitura, está lá na página 104 desse nosso material de apoio. Felicidade Clandestina, de Clarice Spector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, encheu os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima, palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade? Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos rodear, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas. Esguias altinhas de cabelos livres. Comigo exerceu com calma a ferocidade do seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, formou-me que possuía as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso. Meu Deus! Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança de alegria. Eu não vivia, nadava devagar, num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui a sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar. Mas em breve, a esperança de novo me tomava, toda, e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dom da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu, como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir, com o meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes, já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes, adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes, aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes, ela dizia. Pois o livro esteve comigo ontem à tarde. Mas você só veio de manhã de modo que eu emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras. Senti as olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvido humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe, boa, entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou. Mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher, não era descoberta do que acontecia. Devia ser descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha, desconhecida, e a menina loura em pé à porta, exausta ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme, calma para a filha. Você vai emprestar o livro agora mesmo e para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro, não saí pulando, como sempre. Você andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa claretina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei? Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com um livro aberto no colo, sem tocá-lo em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com um seu amante. Então a Clarice Lispector, ela problematiza uma série de questões aqui. Questões, muitas das quais, tanto eu quanto você, que está aí do outro lado, nos acompanhando e discutindo conosco nessa disciplina que a gente passa. Então é aquilo que nós dissemos lá na primeira unidade, que é a problemática de discutir o que é a teoria literária. Aquilo que é colocado por Platão. Então nós somos amigos do poeta. Nós somos amigos daquele que escreve. Essa leitura, os exercícios que nós estamos fazendo, todas as discussões que nós temos, temos o apoio do material didático, do material teórico. É isso que faz com que a literatura seja viva. É isso que faz com que a gente compreenda a importância de pensar e estudar a teoria literária. Então nessa unidade, tem as propostas de atividades, que já são atividades mais avançadas. E vale a pena então vocês conferirem esse material, consultar o nosso e-book, consultar o nosso apoio teórico que está na nossa midiateca. Se for o caso, rever os vídeos e participar das discussões que nós teremos. e estamos à disposição, não somente nós aqui, mas também a nossa tutoria, tanto a presencial quanto a nossa tutoria à distância. E é isso. Espero que vocês tenham boas leituras e bons estudos. Até mais. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto